O que é isso? Foi o dia em que o mundo acabou Quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo Em cima não havia nada além de cinzas e frio e morte As pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas sem nós lá em cima a vida voltou Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram O mundo que eles conheciam se foi pra sempre Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito Não fomos os únicos a sobreviver E lentamente, nossa comunidade cresceu Nem sempre foi fácil Mas por um tempo, havia paz e prosperidade Um novo lar, uma nova vida, nova normalidade Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs As gêmeas Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso Disseram que queriam pra eles Nem tivemos chance Eles pegaram tudo o que era nosso Nossa comida, nossas casas Nossa gente A gente precisava de um milagre Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste Ajudando pessoas como nós a reconstruir E eles estavam em um trem que passaria por Hope County A mamãe me mandou procurar por eles Pra convencê-los a nos ajudar a voltar pra casa Ele era nossa única chance Nossa salvação Mas deu tudo muito errado Nossa senhora Merda Capitão, capitão, você está vivo Deus Estão vindo pra cá Levanta, capitão Vamos, levanta São aqueles puta salteadores Vamos nos matar Levanta, capitão, levanta Nossa, Barnes Se continuar gritando assim vai chamar a atenção de todo mundo Rush, você está vivo Me ajuda Não, não temos tempo Temos que ir Barnes, não vamos deixar o capitão pra trás Estão vindo rápido Precisamos ficar juntos Entendido? Capitão Sua hora de brilhar Precisamos nos armar Temos que pegar nosso pessoal E temos que encontrar uma saída daqui Mais fácil falar o que fazer Mais fácil falar o que fazer Um passo de cada vez, Barnes Você lidera e nós seguimos Vamos lá Oi, senhor Oh meu Deus Achei que chegou Nós temos que achar uma lugar Que vá salvar o mar De pessoas que pudermos Por aqui, Barnes Melhor atentar o prejuízo e correr Vamos ficar bem Ainda há algo que se rescatar Se você está naquele trem, presta atenção Aqui é o território dos salteadores Tudo que era seu é nosso agora Minha irmã e eu vamos pegar vocês Meu Deus Uma tempestade de areia está chegando Mas tem um problemão ao alcançar a gente Vamos nos mexer Vocês não criam problemas Problema o quê? Eu não tenho Vocês criam problemas, cara Eu não faço ideia do que está falando Responda a droga da perdoa Seu trem estúpido Eles cuidaram, gente Vocês nunca deviam ter vindo aqui Pois, Deus, Deus, Deus Passos de face! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?